Você é feliz, né? Se eu não achando ruim, eu ia te ligar Alô, como é que você tá? Não é porque eu curti todas as suas fotos Que eu quero te pegar Se acha que eu vou sair da minha rotina Trocar o... Do sinemia Tá sentindo um calor ou não? Como é que você tá? Coberto de razão Só beija sua boca Amor e o sério Cruz quero Cruz quero 100% raves Quem é zero? Cruz quero Cruz quero Só beija sua boca Amor e o sério Cruz quero Cruz quero 100% raves Quem é zero? Cruz quero Cruz quero Mas tem que ser você Senão não vou querer Larga a minha vida de solteira Mas tem que ser você Senão não vou querer Larga a minha vida de solteira DG DG Bate 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 Tão estrondo Ele se doar Mas dá um clipe Drama Drama Se eu tô achando que eu ia te ligar Alô, como é que você tá? E não é porque eu curti todas as suas fotos Que eu quero te pegar Se acha que eu vou sair da minha rotina Do carro Do carro Tudo estude Que o Do cinema Tá sentindo o carro No mão O bicho tá coberto de alzão Só beija sua boca Namorinho sério Cruz quero Cruz quero 100% raves Quem é zero? Cruz quero Cruz quero Só beija sua boca Namorinho sério Cruz quero Cruz quero 100% raves Quem é zero? Cruz quero Cruz quero Mas tem que ser você Senão não vou querer Largar a minha vida De solteiro Mas tem que ser você Senão não vou querer Largar a minha vida De solteiro Alô, galera Quem gostar, compartilha Um abraço É nóis